Sabe? AAAAAH! Sabe! Não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que ouvi sobre aquele lugar, sobre criaturas cruéis, mortes, desaparecimentos, não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? Mas vamo lá meus amiguinhos, vamo lá os efeitos sonoros, que pra quem ainda não sabe, eu duvido muito que alguém não saiba, esse jogo é feito por brasileiros! Ai ó, e o nome de jogo é Pesadelo, não sei se eu já falei, então vamos entrar? Não, vamos sair né pessoal, vamos dar uma saídinha, não. Vamos entrar, estamos aqui pra jogar, vamos ver se esse troço dá um medo. Mas eu não tenho medo de nada, como eu já falei. Eu até caço algas-vivas, eu sou muito valente, eu caço algas-vivas, tá certo, tá certo, tá certo, ali é a visão, andar, espaço polar, interagem com objetos, e é que pausa o jogo, vamos jogar. Uh, que coisa! Ligue o gerador para iluminar a estação. Beleza, onde fica a estação, o gerador, que é aqui ó, colorado, São Pedro. Ai, ai, desculpa meus amiguinhos, Bob Esponja receitou um suquinho de maracujá para ficar bem tranquilo. Aqui ó, gerador, vai ter uma luz ali, vamos ver que ter aquela luz. Eu estava falando, Bob Esponja receitou um... Dá pra correr? Não dá pra correr, dá pra pular, não dá pra correr. Bob Esponja receitou uma... Ah, ué, tem uma lanterna. Agora pra onde eu vou? Como é que eu ligo a lanterna? É uma lanterna, é uma chave, eu não sei, mas... Ih, tô perdido. Sobe aí. Silêncio administrativo, não é aqui. Que isso? Tá, pra onde que eu vou aqui? Alguém pode me dizer pra onde eu vou? Aqui, gerador. Tem que ir no gerador. Acho que aquilo lá é uma chave, não é uma lanterna. Vamos abrir o gerador. Vamos ir no gerador. Aqui, tem uma lanterna. Válvula reserva. Eu estava lendo. Vou pegar essa lanterna. E... F para ligar. Ih, fuja desse lugar. Eu não fui de nada. Não acho que eu sou quem? Eu sou uma Bob Esponja, eu sou super valente. Logo na reserva, está na sala da administração. Aqui, lógico que é a administração. Então, vamos abrir aqui a portinha. A porta está trancada. Como é que eu posso para usar uma das chaves? Não posso usar uma das chaves? Ui, desliguei a coisa. Tá, então tem que ir na administração, é isso? E aonde que é a administração desse negócio? Ah, está tudo escuro isso daqui. Mapa dos arredores. Administração. Nossa. Porta trancada. Não deixe ele te ver. Ele quem? Ui, que isso? Como assim? O que eu tenho que fazer aqui? Pegar item, item. Chave mestra. Eu vou desligar a luz, espera aí. Não. Não tem nada aqui. Vou dobrar a dívida no vaso. Que vaso bonito. Por que que ele focou aqui em cima? Eu não sei por que que ele focou aqui em cima. Então vamos reto aqui. Vamos entrar no outro banheirinho. Não tem nada aqui no banheirinho. Aqui é o banheiro masculino. Então aquele lá. Aquele outro banheiro feminino. Vamos lá, meus amiguinhos! E agora, para onde eu vou? Vou para cá, ó. Vamos lá, meus amiguinhos! Gerador 4213. Cuidado, tem uma chave aqui. Gerador 4213. Vamos abrir essa porta. Porta trancada. Nossa, minha documento saiu aqui. Tem nada. Então para onde que eu vou? Ah, tem que voltar para o gerador, né? É isso? Vamos lá, meus amiguinhos! Me deem forças para enfrentar esse jogo que está meio tenso. Gerador, estamos cuidando do risco de morte. Eu acho que agora eu consigo abrir a chapa. Ai! Eu peguei uma chave mestra! Aqui, não dá para mexer? Ai! Vamos lá, reserva. Está na sala de administrativo. Eu... Eu acho que eu esqueci alguma coisa daquela sala. Só dá porta trancada, meus amiguinhos! Desculpa, esse Bob Esponja está um pouco quieto. É porque eu estou sentindo um arrepio. Que vem das minhas calças quadradas. Sobem minhas cabecinhas. A minha cabecinha, não. Eu só tenho uma cabeça, então... A minha cabecinha. Será que eu tenho que ir para o outro lado? Eu vou tentar ir para o outro lado. Tem algum outro lado aqui? Ai! Porta emperrada, encontra a chave. Ai! Vou abrir essa aqui. Porta trancada. Ai, meus amiguinhos, eu não sei o que eu faço nesse jogo. Mas confesso que eu estou com as minhas moçoadas. Tá, eu quero abrir. Digite o código. Ai, qual era o código? Como é que eu vou botar aqui? Não tem código! Não tem bagulho para botar o código. Ai, então olhe para ele. Ai, para que tem mais banheiro aqui? Ai, tem um negócio ali, ó. O que é isso? É uma chave de fenda. Ai, uma chave de fenda. Vamos abrir esse banheiro. Porta trancada. Esse outro banheiro. Porta trancada. Então, o que eu vou fazer com uma chave de fenda, meus amiguinhos? Ai, valeu tudo. Ah, onde eu vou? Ah, aquela porta ali está emperrada, né? Essa porta está emperrada, eu também tenho que usar a chave aqui. Aê. Jogo, filho de uma puta. Lá fora não é seguro. Eu sei que não é seguro, já reparei que não é seguro. Ai, a lâmpada. O que mais tem aqui? Painel. Peguei painel. Tem mais uma chave aqui? Isso, tem uma chave. Vamos sair aqui. Nigerinho. Vamos sair. Vamos botar um painel lá. Daquele... Desse bagulho aqui, ó. Vamos botar um painel. Ui. Agora, quais são os números? É... Sem energia? Ai, eu tenho que ligar o negócio. Então, eu acho que eu vou para o outro lado lá agora, meus amiguinhos. Ui. Tá tenso esse jogo. Eu estou com muito medo. Ou não. Tanto assim, estou brincando. Viu, seu senhor capiroto? Eu estou com muito medo. Estou me cagando todos. Estou me borrando todas das minhas calças quadradas. Vai, corre! Corre, seu desarmado. Tá, agora nós podemos entrar aqui. Ai! Ai, eu peguei... Ah! Deixa eu ligar a luz lá. E botar a lâmpada lá. No banheiro. Assim que eu botar a lâmpada no banheiro, eu vou ter a luz. Saiba as palavras do nome Esponja. Não deixe ele te ver. Eu sei, mano. Ai, entra. Ai, colocar aí. Sem energia, ligue o gerador para acelerar. Mas eu não sei como é que se liga aquele gerador, filho da puta! Esse jogo está me deixando muito confuso. E ao mesmo tempo muito nervoso. Estou soando frio. Ah, um hambúrguer. O que é um hambúrguer? Um hambúrguer de siri. Feito por mim. Uma esponja. Nossa, demora 10 horas para acelerar. Para com essa música. Nossa, está tenso isso daqui. Eu estou com muito medo. Ai. Eu tenho muito medo. Pula. Tá. Eu preciso achar mais uma porta. Para poder abrir aquele negócio. Aqui não dá porque eu não tenho luz. Aqui. Porta trancada. Aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa por aqui. Não tem nada aqui, meus amiguinhos. Olha ali, tem uma chave. Ai, tem uma chave. Mais uma mini chave. O que vamos fazer com essas mini chaves? Vamos. Vamos tentar ver isso daqui. Porta trancada. Eu queria ver se eu era o que o que eu estava fazendo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estava fazendo aqui? Essa porta também. Porta trancada. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Ouvi. Não tem nada por aqui. Vou deixar de entrar naquela. Não tem nada por aqui. Vou deixar de entrar naquela porta. Vamos. Abre. Abra! Celo. Ai, droga. Ah, meus amiguinhos, aqui ó, tem mais um item Que que é isso? Válvula reserva Lembra do código? 4213 Vamos lá então Vamos lá A válvula eu tenho que botar na sala No gerador, né? Então vamos lá, para com essa música Vamos meus amiguinhos, corre! Corre! Esse hicaria aí está mais chato que o Lulambalusco Aqui ó, aqui! Gire a válvula Girei, agora dá para ligar? Por que não dá para ligar? Ai meu Deus 4, 2, 1 E 3 Agora deu Ah, agora dá para correr Se dá para correr quer dizer que Ai, agora a luz do banheiro acendeu Então deve ter alguma coisa no banheiro Então, mas se dá para correr Quer dizer que tem alguma coisa lá fora Meus amiguinhos Ai, deixa eu sacar minha mão O que é isso? Onde que ele deu o zoom? Ah, já tem que chegar na saída ali Tá, está no banheiro O que é que tem aqui no banheiro? Código da porta 2, 3, 3, 1 2, 3, 3, 1 Tá bom Vamos usar Sobe AAAAAAAA Sobe Vai para AAAAAAAA 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 SAI AAAAAAAA AAAAAAAA SAI 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 Eu tenho 6 minutos Ai, como é que eu vou me lembrar agora que eu quero? É É É 2, 3, 3, 1 Enter Ai Ai Abriu Abre porta Pegar a chave O que é que mais isso daqui? Chave dos banheiros Tá bom AAAAAAAA Ai, vamos lá meus amiguinhos Chave dos banheiros AAAAAAAA Abriu Que que é isso? Trancada, encontre mais uma mini chave Tem alguma mini chave aqui? Aqui não tem nada No vaso, não tem nada no vaso Ali também não tem Ai, filho de uma puta, cara Vamos lá Vamos ao outro banheiro Vamos, eu preciso de uma mini chave Ai, mini chave Tem mais alguma coisa aqui? Não Então vamos aqui Pega, pega, vai Bota aí Chave mestra Pra onde eu vou agora? Não, não é que... AAAAAAAA Sai, sai 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 Pula Vai 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 que eu não tenho que fazer muito tempo Que eu não tenho que fazer muito tempo Vai 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 Para a trancada Ai Será que eu já posso sair? Será que eu já posso sair? Eu vou dar saída Eu vou dar saída Sai, sai, sai Sai AAAAAAAA Meus amiguinhos Eu não tenho medo 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 Eu não levei nenhum susto Cala a boca, cadê ela Mel Cala a boca, mel 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 Ah, bem sentado, meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não sei ainda o que o time do Gabriel vai fazer Porque o certo ficou muito grande Mas ele vai fazer tudo de um jeito gostoso, sexy e maroto Como já diria o gulão Mas então, meus amiguinhos Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei Porque isso vai... Avalia Avalia aí Porque isso é muito bom, meus amiguinhos Isso vai incentivar aí o time do Gamer A ficar trazendo essas gameplays E ficar me chamando Pra ficar pagando aí uma passagem pra viver na fila do biquíni E se você ainda tá inscrito no canal, inscreva-se Se possível, também deixe um comentário Tudo de bom pra vocês Fui!